O Lodum, esta marca deve ser uma das poucas marcas brasileiras conhecidas em boa parte do mundo, graças ao trabalho que o Lodum desenvolve. O Lodum é uma instituição cultural e carnavalesca, que tem um trabalho social muito forte na parte antiga de Salvador, da Bahia, junto com a comunidade carente. Quando o João Jorge me disse que iria estar fazendo uma excursão pela Europa inteira, e queria ter uma marca que pudesse traduzir o que era o Lodum. E eu pedi para ele uma semana ou duas para pensar no assunto, e comecei a trabalhar no assunto, e me via sempre aquela batida, que é uma batida muito peculiar do Lodum. A marca O Lodum é uma das poucas brasileiras, que é uma das poucas brasileiras conhecidas. O Lodum é uma das poucas brasileiras conhecidas, e foi uma das poucas brasileiras que se concentrar em Europa, e depois o Lodum é uma das poucas brasileiras, e eu trabalhei em duas semanas com o Lodum. e outro em Manaus, ou seja, pontos distantes da minha base, que era a Bahia. Cheguei em São Paulo, comecei primeiro em São Paulo, gravei com a Silva Pfeiffer uma campanha, até por volta das três horas da manhã, e quando saí do estúdio de gravação, cheguei no hotel, liguei a TV, e aí vi uma cena de violência, não me lembro se foi aqui, se foi na França, ou onde fui, mas foi aqui na Europa. Aí vi uma cena de violência associada a estudantes e pancadaria, e aquela cena me marcou, e eu fui dormir, muito cansado. E aí vi uma cena de violência associada em São Paulo e em Manaus, que são três lugares, que são muito longe da distância, e quando eu estava em São Paulo, com uma Silvia 5, até 3 horas do estúdio em São Paulo, e eu fiz o estúdio em São Paulo em São Paulo, e eu fiz o estúdio em São Paulo em São Paulo, e eu fiz o estúdio em São Paulo, e eu fiz o estúdio em São Paulo em São Paulo, e tive uma cena para o estúdio em São Paulo e tive um estúdio em Rio de Janeiro, onde eu tinha que gravar um outro comercial, ainda na manhã, com Claudia Hayek, que era uma outra campanha que eu estava colocando no ar também naquela semana. Gravamos amanhã, a tarde inteira. E após a gravação, almoçamos e tal, e voltei para o hotel para viajar em seguida. E a minha surpresa é que eu liguei a televisão já no Rio de Janeiro, em outro hotel, e aí eu vejo uma outra cena de violência também, em algum outro país aqui. E associação também aos estudantes e à violência. Aí essa cena também marcou esse assunto. E aí eu saí do Rio de Janeiro. E estou indo para Manaus quando me informaram que em um ensaio do grupo cultural Holodum, um membro da entidade havia sido baleado por um policial. Quando eu soube dessa informação, por telefone, que eles são meus amigos, eu fiquei com a sensação de que o Holodum precisava de mais do que uma marca que pudesse traduzir o toque do seu tambor. O Holodum precisava de ter um discurso e levar um discurso para o mundo maior do que a sua batida. Quando eu fui de Rio de Janeiro de Manaus, eu recebiu a informação, que um dos grupos de grupo foi escolhido, 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 E aí eu fiz um desenho rápido, um guardanapo. Na verdade, era a marca do paz e amor do movimento de Holodstoke dos anos 60. Na verdade, não tem nenhuma invenção. Eu peguei apenas o símbolo que, na verdade, traduzia em paz e amor na época daquele movimento e coloquei as cores do movimento pan-africano, que é o amarelo, vermelho, verde e o preto. E passei de Manaus, me parece, para Salvador ou Faxi, na época, para que eles pudessem colocar as cores e entregar a marca para o João Jorge. É por isso que a marca é perfeita, porque eu desenho perfeita dessa forma. É perfeita dessa forma, é perfeita da marca, da fama, da fama real. Quando eu cheguei em Salvador, eu fiquei mais emocionado ainda, porque o Holodum estava fazendo um protesto extremamente silencioso, que eram todos os seus tambores, tinha cerca de 2 mil homens com os seus tambores, na porta da Secretaria de Segurança Pública, em silêncio. Então, existe uma foto, que estava em todas as primeiras páginas dos jornais da Bahia, que eram todos os membros agachados e apenas aquele mar de tambores. E aquilo foi também uma foto que me marcou muito, porque ali estava claro qual era a forma de resistência da população negra da Bahia e o enfrentamento, como era que poderia ser feito no Estado. E aí, como eu fui Salvador Conrad, eu fui deputado dos stilles protestos, de mais de 2000 Percussionistas da comunidade O Holodum, que foram presos do secretário de um protesto protesto. Eu fiz uma foto, que é um março de Diffusionistas com seus trombos em absoluto estilo. E essa foi a forma de forma do protesto branco e o atoço para a nossa movimento. E me contando que eles apareceram na primeira página em alguns dos jornais, porque eles tinham colocado esta marca e o seu pano de fundo, de palco, era apenas um grande pano branco com esta marca lá no fundo. Então a gente percebia que aqui na Europa era muito facilmente interpretado como símbolo da paz essa nova marca do Holotube. Tanto que os jornais brasileiros, na época que o Michael Jackson esteve no Brasil para gravar o seu clipe no Rio de Janeiro e também em Salvador, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, me perguntavam se eu achava que o Michael tinha usado a camiseta por conta da batida do Holotube ou por conta da minha marca. Eu dizia que eu não sabia, mas eu acreditava que as duas coisas tinham sentido, porque o discurso de paz e tal também fazia parte da obra dele. As eu jornais espécie de uma marca na primeira parte de uma marca, a primeira parte da uma marca na primeira parte de uma marca, uma marca que de uma marca tão grande, como um desígnos e um deus canal. Olo Tom, o que é que a marca é muito importante, é que essa marca em Europa seria um grande em desenvolvimento. O que é que o Michael Jackson também fez um vídeo em Brasil e em Rio de Janeiro, e eu me perguntou na época de São Paulo, se o que é que a marca Olo Tom, é que o que E somit foi a discussão de abrir.